E olha, uma notícia nada, nada agradável para quem anda de ônibus em Presidente Prudente, viu? Isso porque, de acordo com uma liminar da Justiça, a tarifa do ônibus pode aumentar nos próximos dias. Dá só uma olhada. A liminar do juiz Darcy Lopes Beraldo autorizou o aumento na tarifa do transporte coletivo em Prudente dos atuais R$ 3,00 para R$ 3,25. A Prefeitura de Prudente ainda não foi notificada, mas já adiantou que vai recorrer da decisão na Justiça. As empresas propuseram a medida para tentar conter o que elas chamam de caos financeiro que estariam vivendo. E como a Prefeitura foi contra o aumento, as empresas acionaram a Justiça. Assim que for notificada, a Prefeitura tem 10 dias para colocar o aumento em prática. Lembrando que as empresas de Prudente operam com contrato emergencial há mais de dois anos porque a licitação não sai do papel.